Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, com a arroba HJDRD, e no vídeo de hoje eu trouxe vários produtos baratinhos. Eu tava numa loja de maquiagem comprando os produtos que geralmente eu compro, e aí eu vi uma mesa lá cheia de produtos baratinhos. Então eu decidi comprar tudo que eu me interessei. Alguns eu conheço, mas eu não falo muito aqui no canal. Outros eu nunca nem testei, eu vou testar em primeira mão aqui pra vocês. Provavelmente nada disso aqui que eu tô testando é novo, porque eu nem conheço, mas se tava tão barato assim, provavelmente já deve ter passado o lançamento. Mas enfim, tô aqui pra testar com vocês. O que for bom, eu vou recomendar. O que não for bom, eu vou reprovar. Se bem que isso é meio óbvio, né? Mas enfim, se você gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra receber todo o meu conteúdo em primeira mão. E claro, continue assistindo. Então gente, na verdade, eu fiz essas compras já tem algumas semanas e eu não sei cadê a nota fiscal desses produtos. Ai, que blogueira despreparada. Mas eu vou deixando aqui na tela quanto que eu paguei em cada um. Esse aqui eu sei que ele era 20 reais e eu paguei 10 nele. Esse aqui é um primer pré-maquiagem da Ricoste. Minimiza a aparência dos poros e das linhas de expressão. Maior fixação da maquiagem e é para todos os tipos de pele. Eu não sei, eu não gosto muito dessas paradas que prometem ser universais. Nossa, meu cabelo tá com algum problema mental hoje. Eu não sou muito fã dessas paradas que são meio universais pra todos os tipos de pele, pra todos os tons de pele, pra todas as pessoas. Porque eu acho que, tipo assim, cada pele tem necessidades diferentes. Mas, vamos testar. Eu amo que eu sempre paro de falar do nada e encher o produto. Todo vídeo meu eu faço isso, surto psicótico. Tá, ele é branquinho. Vou colocar de pouquinho, porque eu não sei como é que ele é. Nossa, isso tem cheiro de cola e textura também. Pelo que eu tô vendo, ele é um primer bem pegajoso. Eu não gosto e nem desgosto de primers assim, sabe? Então, o que eu tô achando? Na minha mão, ele tem uma textura de cola mesmo. E quando eu passo no rosto, ele meio que some. Mas não sei se vocês estão vendo, ó, aqui na minha boca e no meu nariz, que ele tá, tipo, descascando. Literalmente como se fosse um plástico, olha, tá vendo? Ai, o auge. Não sei se eu gostei muito desse primer não, viu? Vamos passar pra base, que é da mesma marca do primer, da Ricoste. Eu nunca tinha testado nada da Ricoste antes. Até o momento eu preferi não ter testado. Mas, vamos lá. Essa aqui é a base líquida mate. Promete toque aveludado, maior cobertura, efeito mate e secagem rápida. Vem 40ml aqui. Vem bem mais do que, normalmente, outras bases vêm. Geralmente, vem só 30. Tá, tá mandando agitar antes de usar. Nossa, tá fazendo uma zoada aqui dentro. Eu acho que essa base é super líquida. E a minha cor é a beige. Vou aplicar aqui. Nossa, eu passei base demais, eu acho. Ela tem um cheiro muito forte de perfume infantil. Eu não sei se vocês lembram desse perfume que eu vou colocar aqui na tela. Pra vocês, eu não lembro o nome dele. Eu não sei se é cheirinho de bebê. Mas, enfim, é um perfume de criança. E tem esse mesmo cheiro. Nossa, eu tô verde. Gente, vocês estão percebendo que com o pincel a base não tá polindo. Tá toda riscada. Que base tosca! Nossa, essa base é muito ruim. Ainda bem que eu peguei só 10 reais. Gente, olha isso aqui, vim. Olha, eu vou vindo uma esponja pra dar acabamento pra isso aqui. Porque, né, forçou. Ela oxidou demais, ó. Ela tava da cor do meu pescoço assim que eu apliquei, igual vocês viram, e já tá mais escuro. A textura dela é como se tivesse secado e virado um pó. Além do que o acabamento dela ficou muito feio. Ela secou muito rápido. Eu vou aplicar do outro lado, direto na esponja. Mano! Gente, no pincel tava ficando toda riscada. E aqui, literalmente, onde eu aplico, ela tira o que tava embaixo e coloca em cima de novo. Ó, tá vendo que tá marcando tudo? O primer pra maquiagem da Ricote e a base líquida matte da Ricote conseguiram ser a pior base e o pior primer que eu já usei na minha vida. Combinados! Não conhecia nada da Ricote ainda. Conheci agora e queria não ter conhecido. Ai, gente, me desculpa. Eu sei que eu falei que esse vídeo ia ser testando baratinhos e nós vamos testar outros baratinhos, mas não vai dar pra eu ficar com essa base. Caramba, que base esquisita. Parece uma máscara. Caramba! Pronto. Agora que nós estamos com um primer e uma base decente, vamos pra corretivo. Esse aqui da Ruby Rose, eu já mostrei em um bilhão de vídeos. Ele apareceu lá numa marca, uma make da Ruby Rose, que você pode assistir clicando aqui. Mas eu nunca testei esse corretivo deles também, de alta cobertura, Flawless Collection. A minha cor é a L1, eu suponho que seja a mais clara. E vamos lá, né? Nossa, meu olho tá ardendo. Nossa, meu olho tá ardendo muito e é porque eu não tô nem encostando nele. Esse aqui, principalmente. Nossa! Mas, como eu falei pra vocês, tem essa outra paletinha deles aqui que eu já testei. E se eu comprei de novo é porque eu gostei, né? De tanto que eu tô pensando em usar ela pra fazer um contorninho em creme, não sei. Tá, beleza. Com tudo devidamente esfumado, bonitinho. Quer dizer, mais ou menos esfumado, né, meninas? Vamos trabalhar esse aqui mais um pouquinho. Vamos passar pra algo que eu tô mais animada nesse vídeo, que é o pó da Playboy. O Micro Finish Powder, pó translúcido. Eu vejo todo mundo falando dos pós da Playboy. No pó veio essa esponja fajutíssima, fajutíssima, fajutíssima. Mas, eu não me incomodo. Por quê? Porque eu nunca uso as esponjas que vêm nas coisas. Eu sempre uso a própria Beauty Blender, que foi a que eu fiz a camada da base, do corretivo e do contorno em creme. Vamos lá testar. Lembrando que a minha cor é a número 1. Tá, esse produto aqui eu já conheço porque eu suponho que seja a mesma forma. Mudaram só o encarte, que é o pó da Ruby Rose. Eu gosto muito dele pra fazer contorno. Não achei a cor que geralmente eu compro, que é a PC18 ou a PC16. Comprei a PC21. Mas, o surto é que eu achei ela muito igual às outras. Olha só, é um tom de contorno muito bom pra mim. Então, vamos lá. Tô no meu pincelzinho aqui. Beleza, vamos agora pra blush. Não comprei nenhum blush lá. Esqueci. Então, eu vou usar esse Blush Color da Natura Aquarela, na cor bronze 47. Esse aqui, ultimamente, tá sendo um dos meus blushes favoritos. Nossa, eu tô muito bonita. Vou vir tirando aqui, ó, os excessos de pó. E vamos lá, né? Pra continuar, é essencial o quê? Água termal, pra tirar esse efeito de pó da cara da gente. Vamos passar pra sobrancelhas. Vocês sabem que o que eu faço na minha maquiagem toda vez é só limpar as minhas sobrancelhas. Porque a minha sobrancelha é bem cheia e, além disso, eu já tenho a micropigmentação. Então, eu não sinto necessidade de preencher. Mas, hoje eu vou preencher as minhas sobrancelhas aqui na câmera. Eu comprei esse lápis aqui da Bella Femme Cosméticos. Nunca testei nada da Bella Femme também. Chamado Lápis Universal de Sobrancelhas. Odeio cosmético que fala que é universal, que não sei o quê, pipipi, papapó. Porque não é, gente. Vai botar esse aqui numa pessoa ruiva ou numa pessoa loira. Não vai dar certo, entendeu? Vou pegar aqui o meu espelhinho, porque tem tanto tempo que eu não preencho sobrancelha que eu vou até botar no modo zoom dele. Essa aqui é a que eu preenchi, essa aqui é a que eu não preenchi. Eu preferia a que eu não preenchi. Talvez seja um pouco de falta de prática, porque tem muito tempo que eu não preenchi sobrancelha. Talvez. Enfim, né, meninas? Que pena, porque eu não vou ficar aqui até amanhã, minha janela. Vou ver lá na paleta de corretivo. Vou pegar esse tom aqui mais claro, só pra delimitar o desenho. Conclusões, ficou bom? Não. Mas o que a gente vai fazer? Nada. Mas não é tão ruim, não. Se você usa lápis pra preencher sua sobrancelha, vale a pena testar, porque isso aqui deve ter sido o quê? Dois, três reais? Não sei. De iluminador, eu não comprei nenhum baratinho dessa última vez, então eu vou pegar o meu iluminador de sempre e aplicar. Olha só, normalmente o que eu faria agora seria sombra, mas vou fazer sombra? Não. Por quê? Porque eu não quero. Mas vamos fazer pelo menos um delineadinho, vai? Eu comprei um delineado da Belly Angel, nunca usei nada da Belly Angel, ou já usei? Eu acho que eu nunca usei nada da Belly Angel. Esse aqui só se chama Belly Angel delineador, não tem nome, mas vamos lá. Vocês vão ver em primeira mão aqui o quanto eu sou ruim aplicando delineador. Muita gente me pergunta por que que eu faço meu delineador só até a metade do olho. Isso aqui na verdade é até um truque que eu já tô ensinando aqui pra quem tem olhos caídos igual o meu. Meu olho é pequeno, entendeu? E é caído. Então, se eu fizer o delineador completo, meu olho vai ficar mais caído aqui e não vai aparecer a sombra do início. No caso, hoje eu não vou fazer sombra, né? Porque eu já falei pra vocês que eu tô com preguiça. Mas... É um truque muito bom, principalmente depois que os cílios estão colados. Maravilha! É agora que vem a parte difícil, porque eu fiz um delineado, falta o outro, né? Surto. Nossa, ficou uma mer... Ai, Alge! Pronto, o lado que tava bonito eu deixei feio agora. Vamos passar pra o passo que eu tô mais animado. Eu falei que era o pó, mas eu acho que eu tô mais curioso ainda por esse aqui. Eu comprei um par de cílios postiços por R$6,00, gente. R$5,99. Eu não sei se vai tá focando aí. É um cílio 5D de uma marca chamada Ai Rui. Não sei se é assim que se pronuncia. E aqui tá dizendo que é o número 23 ou 5D23. Não sei do que se trata. Sei que tô ansioso pra testar, porque eu achei eles muito bonitos. É bem no estilinho que eu gosto. Sinceramente, se esse cílio for bom, vai ser tudo pra mim. Ou seja, eu vou comprar horrores. Eu vou fazer estoque e comprar lá uns 200 pares. Beleza, eu colei os cílios. Já escondi um pouco esse delineado péssimo que eu fiz hoje. Eu comprei um batom... Caramba, que susto! Eu comprei um batom da Queen Fashion. Eu não gosto muito dos batons em bala dele. Já testei. Não tem cor. Não tem nada escrito nele. Ele só é assim. Ele foi R$2,00. Não tô esperando nada dele. A textura dele é muito ruim. Tá vendo que ele tá saindo no centro da minha boca? Ele não pega ali. Surto! A minha boca tá muito grudenta. E ao mesmo tempo eu tô sentindo ela seca, sabe? Como se estivesse incomodando a minha boca. Isso tudo é karma. Só porque no vídeo passado eu falei que geralmente eu não me incomodo com batom nenhum. Mas é porque esse aqui realmente, gente, surto. Tá, vamos pro último passo, que é lápis. Um deles é o lápis de olho com apontador da Aniflor Cosmetics. Nunca ouvi falar dessa marca. E o outro é da Louis Anse. Vou usar o da Louis Anse porque é preto. Todos eles foram na faixa de R$2,00, R$3,00. Vou aplicar aqui. E basicamente esse foi o look de hoje. Vamos agora às conclusões finais. Vamos começar com a base e o primer, que foram aqueles que eu joguei lá do outro lado do estúdio. E eu não tô afim de pegar porque eu tô com preguiça. O primer da Ricoste parece cola. Tem cheiro de cola. Tem textura de cola. Você sente como se fosse cola no seu rosto. Eu tentei passar no meu rosto e ele foi descamando, descamando, descamando. A base conseguiu ser pior ainda. Não tinha nenhuma informação no encarte do rótulo dela sobre a composição. Ela tem uma fragrância muito forte de perfume de criança. E quando eu fui aplicando no meu rosto, ela não tava aderindo direito a princípio. Vocês viram que eu tava passando o pincel e ela não polia. Quando eu tava passando a esponja, meio que tava tirando a própria camada que eu já tava tentando dar acabamento. E quando ela secava, ela virava tipo um pó. Então não dava mais pra dar acabamento depois. Tanto que desse lado ficou riscado no lado da base, principalmente acima da minha sobrancelha. E desse outro lado ficou várias manchinhas, como se fossem vários buracos da Beauty Blender. Então eu tive que tirar. Passei um combo de baratinhos que vocês já me viram falar um milhão de vezes nesse canal. Que é o Studio Perfect for a Loving Primer e a Soft Match da Ruby Rose. Que inclusive já linkei a resenha aí. Continuando em Ruby Rose, vocês já conhecem essa paletinha aqui. Que eu já usei horrores, horrores, horrores aqui no canal. Mas o que eu não pensei e testei hoje foi esse Flawless Collection da Ruby Rose. Que é um corretivo de alta cobertura. Achei que intensificou a cobertura da minha base. No entanto, ao aplicar perto dos meus olhos, eu senti uma leve irritação. Que me faz acreditar que esse produto tem álcool. Então eu vou manter ele na minha coleção. Mas eu vou usar ele pra iluminar só outras áreas do meu rosto. Vou evitar passar perto dos meus olhos. Passando pra pó. Esse aqui é o Flawless Micro Finish Powder. Pó translúcido da Playboy. Gostei demais esse pó. O acabamento da minha maquiagem ficou muito bom. Tem uma versão dele com glitter, se eu não me engano. Que eu quero muito testar ainda. Mas infelizmente eu não achei lá na lojinha. Pó da Ruby Rose. Aprovado. Tá a mesma coisa do anterior. Então só mudou em card. Vamos falar de delineador. Tirando a minha falta de habilidade. Esse delineador é muito bom. O aplicador dele é muito fininho. Muito, muito, muito fininho. O que é excelente pra fazer delineado. E ele seca até que rápido. O que é bom pra delineador. E ele seca mate. Não fica com brilho. Tem uns delineador. Principalmente esse delineador baratinho. Que eles secam com brilho. Fica péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Uma das estrelas desse vídeo. Com toda certeza. Foram esses cílios da Ai Rui. Eu achei esses cílios lindíssimos. Lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. Lindíssimos. Não tem nem o que falar. Quanto aos lápis. Eu testei o lápis de olhos da Louis Ancy. O lápis de sobrancelha da Bella Femme. E eu comprei, mas não testei esse lápis de olho com apontador da Anny Cosméticos. Todos esses lapisinhos estavam na mesma caixinha lá na loja. Tava tudo em promoção. Tava entre 2, 3 reais cada. O da Louis Ancy gostei demais. Transferiu muito mais, inclusive, do que lápis caros que eu tenho. Lápis de sobrancelha da Bella Femme. Não fez diferença nenhuma na minha vida. Porque eu tenho micropigmentação e a minha sobrancelha já é bem preenchida. Então, tanto faz pra mim. Vamos pro último item, que é o batom da Queen. Que, inclusive, não tem nem cor nele, no rótulo. Foi o pior dos produtos que eu já testei. Não. O primer e a base, com certeza, foram o pior. Mas esse aqui leva o segundo lugar. A fórmula é extremamente seca. A bala é muito dura. A embalagem é muito frágil. A cor é muito feia. E a textura é pegajosa. Tô com esse batom mesmo, só pra terminar de gravar o vídeo. Que na hora que eu terminar, eu vou tirar esse aqui da minha boca. E é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo de hoje, dá um like aí embaixo. Isso ajuda muito o desempenho do meu canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificações pra receber meu conteúdo em primeira mão. Comenta aí embaixo se você já testou algum desses produtos. E se eles funcionaram ou não pra você. Que eu tô muito curioso. Me diz aí se você conheceu algum produto a partir desse vídeo. Se você já conhecia todos os que passaram por aqui. Vai que, né? Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais. Não deixe de conferir. É em arroba gajotrd. Tanto o meu Instagram quanto o meu Twitter. Lá no meu Instagram tem muito conteúdo de maquiagem. Que inclusive peço que você vá lá conferir. Lá tem mini tutorial de make em vídeo. Tem looks de maquiagem e looks de roupa também. Então vai lá conferir. É em arroba gajotrd. E no mais, é isso aí. Eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje. See you. É que eu bato um prego no meu dedo. E no mais, é isso aí.